MÚSICA MÚSICA Acho que a maior foi... Foi tentar invadir o... Onde eu moro MÚSICA 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 Qual o acontecimento foi na minha estreia? Acho que o acontecimento foi na minha estreia Que ligou ali no esqueci Onde eu trabalhei 2 anos Para decidir minha vida em poucos minutos Acabei realizando um sonho E marcar pelo meu time do coração Ah claro, eu não vou esquecer Depois que eu vou mais aqui Aqui é a saudade de você, não fica grande Parabéns 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 pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Carar Casar Casar Mas a turma mais boa Amendo da cruzaca Esport Esport E golpe! Parabéns. Não chora, Gabi. Não chora, não. A filha fica até, não é? É. Fica linda. É, já já sou eu que ficamos. Desejando um feliz aniversário para elas, Gabi. Oi? Para elas, para a câmera lá. Gabi, feliz aniversário. Clube bom para você e sua família. Que você possa realizar todas as suas sonhas. E que possam viver muito, muito. Com muita saúde e muita paz. Vamos lá? Valeu. Tá. Eu sei. Pega aí. Deixa eu botar. Porque ela quer lhe dar um convite. Tá. Com seu leão. Com seu leão. Com seu leão. Dá o leão lhe lá. Ok? Ok. Posso levá-lo? Pode, pode. Muito obrigado. Tá, que é isso? Tchau. Tchau. Eita que emoção. E esse presentão, hein? O que é que tu tem para dizer desse presente aqui? E aí, Gabi? Mostra na camisa. Pra lá. Mostra na camisa. Aqui ó. O que é que tu tem para falar desse presente? Nada. Nada? Nada não vale. Tem que dizer alguma coisa. Alguma coisa. Será que tu gosta dessa camisa? Será que tu gosta dessa camisa? Amo. Era tudo que tu queria em essa camisa? Camisa nova do esporte. Cabelo do que? Isso. Sorrisão. Esse é o autógrafo aí do Ciro. O que é show? Muito. E o beijo? E o beijo na camisa? E o beijo? É no símbolo, rapaz. Fecha aí, fecha aí. Beleza. Agora olha aqui para mim ó. Solta um beijão aqui para a câmera. Certo. Pega o leãozinho e balança assim ó. Isso, Gabi. Coloca aí. Gabi, você tá chorando significa que não gostou, né? Não. Jamais. Omei. Qual é a lembrança que você vai ter do aniversário de 15 anos? Perfeita. Você vai ter esquecida. Bem, vamos lá. Bora. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.